Pessoal, nós vamos dar início à nossa reunião magna, do nosso 36º ano, reunião de número 1492. E hoje temos um tema muito interessante, né? Quando, que é exatamente, quando investigar a amiloidose cardíaca em pacientes com estenose aórtica? É um desafio interessante. Não sei se quando ou como, né? Isso que a gente vai querer saber aí, Roberto. Vamos fazer isso. E, para expor esse tema, nós vamos contar com a presença do doutor Roberto Sintra, que ele fez especialista em cardiologia pelo INCOR. Ele é coordenador das unidades cardiovasculares intensivas do Hospital São Loures. Então, Roberto, a tela é toda sua aí. Muito obrigado. Se eu só perguntar uma coisa, está em modo a apresentação? Não, ele está não. Não. Deixa eu só colocar novamente aqui, então. Deixa eu desconectar. Vou colocar novamente. Compartilha a tela inteira, não compartilhe só a apresentação, não. Deixa eu ver se vai agora. A tela inteira. Deixa eu ver se foi aí agora. Rapaz, tivemos um problema. Foi agora? Agora foi. Ah, então perfeito. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeito, ótimo. Maravilha. Primeiro, começa aí com o pedido de desculpas. Na verdade, a gente estava aqui na internet desde mais cedo. Eu acho que a chuva aí, não consegui acessar aqui do hospital, de jeito nenhum, a reunião que habitualmente eu consigo fazer. Segundo, é um prazer enorme estar aqui na reunião Magna, uma reunião tradicional, e falar de um tema que eu me sinto bastante à vontade de comentar, que é a doença Valvara Órtica e suas associações. Eu vou tentar passar todo o objetivo, uns 30 minutos, para não atrasar também a pontualidade que é de costume da reunião. Eu tenho um convidado especial aqui ao meu lado, que é o Dr. Zé Augusto. Bom, então, sem conflito de interesses, a ideia aqui é muito mais a paixão pela valvopatia do que outra coisa. Bom, então vamos começar só citando qual é a importância do problema, né? A gente fala, vamos discutir dois assuntos que habitualmente são muito relevantes, não só pelo aumento da prevalência com a idade, mas com os novos métodos diagnósticos. Isso, sim, são dois assuntos que estão bastante em voga e eles estão se entrelaçados, é isso que a gente vai discutir um pouquinho a respeito. Só uma lembrança, a amiloidose, ela é uma doença em que ela acontece por deposição do pigmento amiloide, que são aquelas fibrilas, aquele material amorfo, fibrilar, que é o conhecido como amiloide, que pode depositar em qualquer lugar e seu precursor, ele pode ser desde, por exemplo, a transtirretina ou até aquelas imunoglobulinas de cadeias leves. Enfim, isso vai definir mais ou menos o que é a amiloidose, que tipo de amiloidose a gente está à frente, se essa é a amiloidose ligada à transtirretina ou é a amiloidose de cadeias leves a L. E a estenose aórtica, por sua vez, é uma doença em que há um estreitamento aí do fluxo de saída do VE, causando sintomas que já é conhecido de nós. A ideia não é abordar nem a estenose e nem a amiloidose em si, é abordar exatamente associação, esse é o escopo da aula. Bom, e o que a gente chama atenção da importância dos problemas? Um, que a estenose aórtica, ela é responsável por acima de 4% da população acima de 80 anos. Hoje há relatos em alguns estudos epidemiológicos que hoje a gente tem acima de 80 anos, pacientes acima de 10% de estenose aórtica. A amiloidose cardíaca, por sua vez, 25% daqueles pacientes acima de 80 anos, estima-se que seja portador de amiloidose cardíaca. E a TTR, então a amiloidose ligada à transtirretina, ela é o tipo de amiloidose cardíaca mais prevalente associada à estenose aórtica. Isso é interessante saber qual é o tipo mais associado à estenose aórtica, porque nos fluxogramas à frente, a gente vai ver que há uma diferença na busca habitual pela amiloidose cardíaca, amiloidose sistêmica. Bom, e essa associação, a coisa interessante é que a associação estenose aórtica mais à amiloidose cardíaca, ela aumenta em cerca de duas vezes a mortalidade por todas as causas. E aí, a minha primeira pergunta é, o que será que veio primeiro? A estenose aórtica ou a amiloidose cardíaca ligada à transtirretina? O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Mas por que essa pergunta, o que é que veio primeiro? Não é óbvio que a amiloidose cardíaca, ela leva à estenose aórtica? Não é bem assim. Bom, por que que não é bem assim? O que é que a gente tem? A amiloidose, ela tem uma alta prevalência de depósitos amiloides nas válvulas removidos cirurgicamente. Isso é um fato. A gente acaba levando a crer de que o grande problema seja o depósito de amiloide na válvula. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que na estenose aórtica, a sobrecarga pressórica produzida por uma estenose aórtica, ela leva a efeitos deletérios do remodelamento miocárdico, que pode induzir ou piorar os depósitos de amiloide TTR. Então, elas praticamente se entrelaçam. Perceba que tanto uma pode piorar ou pode ser precipitante da outra. Mais uma coisa em comum nós temos. Estresse oxidativo, inflamação e remodelação extravascular são condições fisiopatológicas associadas às duas entidades. A gente sabidamente conhece que toda essa parte inflamatória, de estresse, de remodelamento faz parte da fisiopatologia da estenose aórtica, como ela faz a piora da deposição do pigmento amiloide, depósito de amiloide na amiloidose. Então, elas se entrelaçam na fisiopatologia e se entrelaçam na apresentação clínica. Como a gente fala isso? Quando a gente estuda, quando trabalhos demográficos de prevalência da amiloidose cardíaca em uma série de pacientes com estenose aórtica, a gente percebe que... Deixa eu só botar um ponto... Desculpa. Oh, meu Deus, errei. Só um minutinho. Eu ia botar um apontador aí. Está compartilhando? Está compartilhando a tela? Desculpa. Está compartilhando a tela? Desculpa. Agora não. Agora sim. Agora está? Está. Desculpa. Perfeito. É só para botar um point aqui. É esse aqui, né? Acho que não é não. Deixa lá. Está bom. Bom, enfim. Nos estudos de características demográficas, o que a gente percebe é que a prevalência da associação estenose aórtica com a amiloidose cardíaca, ela vai aí de 6% em estudos até 30%, 40%. E o que a gente percebe é que fatores demográficos, eles são prevalentes nas duas entidades. A grande maioria dos pacientes, eles são do sexo masculino e a média de idade, você vê que ela é bem elevada, acima dos 80 anos. Então, são condições epidemiológicas que fazem concomitância entre a estenose aórtica barra a amiloidose cardíaca. Bom, e como é que esse paciente, ele apresenta-se clinicamente, né? Veja, clinicamente, esse paciente é aquele paciente que tem uma fração de ejeção inicialmente com uma insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. A gente tem, muitas vezes, uma desproporção de sintomas de insuficiência cardíaca com muitos sintomas para pouca imagem. Nós temos aí, às vezes, uma predominância em insuficiência ventricular direita, é bem macite, a normalidade de condução aí, o sistema de condução, né? Podemos ter aí síndrome do túnel do CAR bilateral, a estenose aí do canal lombar também. Assim como surdez é uma possibilidade, justamente porque o depósito amiloide, ele pode se instalar em qualquer local, né? Assim como no coração, ele pode ser lá no sistema de condução, pode fazer ali no túnel do CAR, na parte nervosa, gerar tudo isso. Eletrocardiograficamente, é aquele paciente que tem uma discordância entre a voltagem e a espessura da parede. Então, você tem muita espessura da parede para pouca voltagem. Muitas vezes, no eletrocardiograma, a gente percebe aqueles pacientes com história, sem história de infarto, mas que tem zona inativa, né? Nessas pseudo-infartos, né? No eletrocardiograma. Dois marcadores que chamam muito a atenção na doença. Um é a elevação crônica de troponina, né? Sem necessariamente estar envolvida, nem com essência renal, nem com doença coronária aguda. E o outro é a elevação de BNP. Você percebe que o paciente tem uma estenose óptica severa, mas você não tem doença renal. E a BNP é bem mais elevada do que a gente habitualmente enxerga ou espera na estenose óptica. O próprio remodelamento concêntrico é uma desproporção aí da parede ventricular com a estenose óptica severa. Você vê a estenose óptica severa, mas você vê remodelamento espessuras de 18, 19, que não condiz muito com essa história natural da doença. Bom, e quando a gente fala de estenose óptica mais a amiloidose cardíaca, a gente percebe que na apresentação da estenose óptica mais comum na amiloidose cardíaca, nós temos aí 30%, 80% do padrão baixo fluxo, baixo gradiente. É aquele em que área valvóia é menor que 1, um gradiente médio é baixo e um índice de volume sistólico menor que 35. E destes pacientes que se apresentam com baixo fluxo, baixo gradiente, metade desses pacientes, eles apresentam fração de injeção preservada. Então, o grande, assim, a grande estenose óptica que aparece nos pacientes com amiloidose cardíaca, na maioria das vezes aí, a gente tem um padrão paradoxal de estenose óptica, baixo fluxo, baixo gradiente, e cerca de 80% das estenose ópticas são baixo fluxo, baixo gradiente. E quando é que a gente imagina, quando é que a gente, o que é de análise multimodal, como é que a gente faz diferenças entre a estenose óptica barra amiloidose cardíaca? Então, na estenose óptica, em imagem multimodal, a gente percebe o quê? Uma hipertrofia de veial eco, semelhante ao que a gente vê aí na amiloidose cardíaca. Interessante é que a própria fisiopatologia da estenose óptica se assemelha um pouco da amiloidose, porque nós temos aí uma depressão do extremo global longitudinal do VE e tem o predomínio dessa depressão nos segmentos basais. A gente não tem a cereja do bolo da amiloidose, mas exatamente acontece como na amiloidose cardíaca o segmento começa da base para o ápice. Por isso que os pacientes, inicialmente, há dilatação atrial, primeiro um padrão restritivo e depois na evolução de dilatação ventricular e disfunção ventricular. Por sua vez, a ressonância, a gente tem hipertrofia, mas a gente não tem grandes reals tardios. Hoje em dia, a gente percebe que com o aumento da imagem multimodal na estenose óptica, a gente vê algum tipo de reals tardios, mas habitualmente não é que a gente encontra todo dia. E a cintilografia, a gente não tem captação cardíaca na estenose óptica. Quando a gente fala da amiloidose cardíaca, a gente percebe que, um, o miocárdio é hipertrófico, mas ele pode ser um pouco diferente. Ele parece cintilante, heterogêneo, granular, apesar de a gente ter uma hipertrofia septal, como a gente vê nessa figura do canto superior esquerdo da gente, hipertrofia também do ventrículo direito e até do septor atrial. Percebemos também que esses pacientes, e aí vai uma coisa interessante, toda vez que a gente observa o S' do fluxo transmitral, aquele S' menor do que 6 cm por segundo no paciente que tem estenose óptica, lembrar que ele pode ter uma associação com a amiloidose cardíaca. A ressonância cardíaca, a gente vê aquele padrão de bastante realce, um padrão circunferencial que habitualmente segue a mesma sequência. Ele começa da base para o ápice. Eletrocardiograficamente, a gente citou aqueles pacientes que têm muito baixa voltagem comparado ao que a gente tem de hipertrofia. Aqueles pacientes em que você tem uma diminuição do estresse global longitudinal, mas você tem uma preservação do ápice, aquele sinalzinho da cereja do bolo, que a gente tanto fala, que chama atenção para a amiloidose cardíaca. Quando a gente fala aqui da cintilografia de pirofosfato, com uma captação aí no coração, interessante, e eu acho que isso vale a pena, e a gente vai discutir um pouquinho quando fala de tratamento, é que essas duas imagens no canto superior esquerdo, são duas imagens do paciente com amiloidose cardíaca e estenose óptica, e uma é feita um ano depois, após a TAV. Então, mesmo depois que a gente faz a abertura da estenose óptica, o paciente continua aí com a mesma espessura. Eu acho que vale a pena um ponto de discussão mais na frente. Bom, e o mais interessante é, até agora a gente sabe, que elas se assemelham do ponto de vista de epidemiologia, pacientes de sexo masculino, idade avançada, apresentação ecocardiográfica, eletrocardiográfica um pouco diferente, apresentação clínica sistêmica mais robusta na amiloidose, e até então a gente não tinha um score, como a gente tem para outras patologias, para a gente pensar no consultório e falar assim, olha, esse paciente tem estenose óptica, mesmo que moderada, eu vou aplicar um score no consultório, e a gente vai ver se esse paciente tem uma probabilidade maior, e aí que surgiu, talvez o cara que mais se estuda aí, valvopatia e amiloidose no mundo, seja o Felipe Barô do Canadá, e aí ele e o grupo resolveram fazer esse score, nessas análises aí, uni e multivariadas, e o que a gente percebe? Nós temos aí sete parâmetros do score, em que a gente considera três pontos, o paciente que tem síndrome do túnel do carpo, aqueles pacientes, dois pontos que tem bloqueio do ramo direito, os pacientes acima de 85 anos levam um ponto, o paciente que tem uma troponina ultrassensiva acima de 20 nanogramas por litro, o paciente que tem uma hipertrofia do VE septal acima de 18 levam um ponto, aqueles pacientes que tem relação é sobre a acima de 1.4, e aqueles pacientes que tem algum bloqueio de ramo, ou o prolapso que tem aí um Sokolov, um índice menor que 1.9 milivoltos. E quando a gente soma esses pontinhos, a gente percebe que a somatória acima de 2 já dá, aí elenca uma boa sensibilidade, mas acima de 3 pontos, a gente percebe que nós temos uma boa especificidade e sensibilidade sobre a área de curva ROC, percebendo que talvez esse critério seja um critério interessante a gente usar no próprio consultório a beira-leito, a beira-leito, no próprio consultório, ou a beira-leito, no paciente internado, enfim, em que a gente leve a hipótese diagnóstica de que possa estar envolvido naquela estenose aórtica, a amiloidose cardíaca. Bom, e aí, como a gente começa, habitualmente a gente não encontra o paciente com a amiloidose e vai buscar a estenose aórtica. A nossa ideia é dos pacientes que têm estenose aórtica, qual deles a gente precisa pesquisar a amiloidose. Então, essa é a ideia. Então, o primeiro cheque nesses pacientes que apresentam com a estenose aórtica no consultório é saber os red flags da amiloidose cardíaca. A gente citou alguns da história clínica, aqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes que têm aí uma avançada sintomatologia de insuficiência cardíaca e despeito na fração de gestão preservada, aqueles pacientes que já operaram certa feita de cimitúnio do carpo ou têm estenose do canal lombar, aqueles pacientes que têm surdez, que o eletrocardiograma se apresenta com baixa voltagem, com zonas de pseudoinfarto, com bloqueio de ramo direito, em que biomarcadores mostrem que sensibilita troponinas elevadas cronicamente, sem doença renal crônica, assim como o BNP. Do ponto de vista do ecotranstorássico, o que a gente já tinha dito, essa disfunção diastólica desproporcional, aquela disfunção sistólica longitudinal mais importante, hipertrofia biventricular, aquele padrão granular, o granular sparking, que a gente vê aquele miocardio cintilante, heterogêneo, uma espessura aumentada do septo atrial acima de 2 milímetros. Então, tudo isso vai se chamando a atenção quando a gente fala do ponto de vista ecocardiográfico, do ponto de vista de ressonância, aqueles pacientes que vão na ressonância buscar a estenose aótica. Hoje, a gente tem buscado muito real, se tardio, na estenose aótica, sobretudo pacientes moderados. A gente encontra uma extensa área de fibrose, essa extensa área de fibrose, muitas vezes circunferencial, que ela vai da base ao ápice, onde a gente tem também mapas elevados, T1 que a gente dispõe no nosso serviço, assim como o volume extracelular elevado, e esse score que a gente falou previamente, um score de raise acima maior ou igual a 2. Então, tudo isso leva o chamativo naqueles pacientes que têm estenose aótica lembrar que pode ter uma condição associada à amilioidose cardíaca, que essa associação traz um prognóstico muito ruim na evolução do paciente. Bom, e aí, lembramos, a gente vai confirmar. E na confirmação, interessante é que, muitas vezes, a grande maioria dos fluxogramas, quando a gente começa na estenose aótica, a gente faz um pouco diferente da amilioidose. Quando a gente acha que é amilioidose, muitas vezes a gente descarta logo a amilioidose AL e passa para um segundo momento da sintilografia com pirofosfato, por exemplo. Aqui, como existe uma grande associação de amilioidose cardíaca com a TTR, muitas vezes o diagnóstico confirmatório, a gente espera primeiro a sintilografia, uma sintilografia, mas ao mesmo tempo a gente faz uma pesquisa de cadeias monoclonais e a eletroforese de imunofixação de proteína, tanto sérica quanto urinária. E aí, confirma-se o diagnóstico da TTR, excluindo a AL e ratificando a sintilografia, ou a gente exclui o diagnóstico de amilioidose cardíaca com uma ausência de captação na sintilografia e uma negatividade na eletroforese urinária e de proteína e na cadeia sérica monoclonal. Essa prevalência das duas entidades, amilioidose cardíaca barra estenose aótica, ela varia em 10% a 15%, mas tem alguns trabalhos que mostram que a gente tem uma prevalência até 25% de associação. Passamos para o step 1, pensamos, passamos para o step 2, em confirmamos se há ou não amilioidose cardíaca associada à estenose aótica, e a gente vai para o segundo momento, que é avaliar a severidade da estenose aótica. Muitas vezes, a gente começa esse fluxograma com a estenose aótica moderada, não precisa ser uma estenose aótica severamente importante. Então, nos pacientes que têm alto fluxo, alto gradiente, uma área valvóvel menor que 1, a gente mata o diagnóstico antes logo, mas naqueles pacientes que têm um baixo fluxo, baixo gradiente, diferentemente, e mesmo que a fração de ejeção ela esteja diminuída ou a fração de ejeção mantida, a gente usa o score de cálcio para balizar a gravidade da estenose aótica em mulheres acima de 1.200 e homens acima de 2.000, para a gente saber se há uma concomitância das duas entidades de importância e propõe uma terapêutica. E no step 4, é o manejo terapêutico, um é confirmar a severidade da estenose aótica e aí a gente vai falar bastante da avaliação e da indicação de trocas pelo HARTIM, da TAV versus cirurgia aberta, o manejo de tratamento terapêutico e no caso da amilioidose cardíaca, se a amilioidose cardíaca ela for AL, quimioterapia, amilioidose cardíaca para a TTR hoje a gente tem não é o escopo da aula, mas a gente tem algumas medicações e várias entrando no mercado para melhorar esses sinais, sintomas e evolução da amilioidose e fazemos o próprio manejo da insuficiência cardíaca, que é o que a gente chama de chat-stop, avaliamos a parte rítmica, avaliamos a manutenção do ritmo, anticoagulação para prevenir tromembolismo, dose ajustada a diuréticos, tudo isso aí a gente pensa e leva em consideração nesse manejo terapêutico. Bom, então só um pouquinho de diferente o que acontece nos fluxogramas é que pensou-se em estenose aórtica, avaliou a presença aí de critérios suspeitos, a gente vai para a cintilografia, hoje a gente usa muito aqui a cintilografia com pirofosfato texinés 99, bateu, deu-se o diagnóstico da associação do score de captação 0, 1, 2 ou 3, a gente deu o diagnóstico da amiloidose, a gente procura se essa amiloidose ela é forma L ou forma TTR e aí a gente propõe a terapêutica. Nos pacientes em que temos aqui os pacientes que já tem um paciente sintomático com a associação, eu já tenho um diagnóstico com a associação, a gente faz da associação aqui a busca sempre a grande maioria vai ser low for low grade a gente avalia o score de cálcio tomográfico se sim ou se não todos os pacientes devem ser passados por um heart sólido a exemplo do nosso e a gente define o que tratar. Bom, antes de a gente falar antes de eu falar exatamente de tratamento existe aí recentemente uma pegadinha com o score de cálcio da válvula óptica. A gente sabe que habitualmente a grande maioria dos trabalhos mostram isso e a necessidade do heart team dá-se por coisas como isso. A gente tem severa estenose aórtica associada à miliodose trans-tiretina e a gente tem baixos scores de cálcio. Então, especula-se que esse tipo de paciente ele sempre seja visto por uma multidisciplinaridade uma multimodalidade da cardiologia antes de propor uma terapêutica porque às vezes nem tudo são flores você pode encontrar pacientes que tenham score de cálcio baixo e que tenham estenose aórtica importante associada à miliodose cardíaca. Nós tivemos aí relembrando uns dois casos de pacientes em que tinham um score de cálcio baixo que tinha um espectro até semelhante à miliodose que a gente acabou naquela ocasião há uns 4, 5 anos não investigando e que esses pacientes a gente não conseguia provar a severidade da estenose aórtica pelo score de cálcio acabou indo a óbito com morte súbita então hoje a gente pensa aí nas estenose aórticas moderadas barra associação estenose aórtica à miliodose cardíaca. E quando a gente fala de tratamento e aí dois pontos são importantes. Um é que todos esses pacientes na avaliação inicial eles necessitam de uma avaliação do Hartin. Acho que abordar uma válvula órtica mesmo que importante numa miliodose eu acho que precisa passar no Hartin. Uma que é a decisão um escolhetável a gente melhora do ponto de vista de imorbidade ao mesmo tempo a preferência pelo quadro cirúrgico dá-se que o tecido a milóide o depósito do coração com a milóide ele é um tecido friável e a outra que a gente tem que levar em consideração que há alguma série de casos que a gente observa algumas apresentações do paciente com a miloidose cardíaca e estenose aórtica que muitas vezes não merecem nem a troca nem a TAB. Então digo eles aqueles pacientes em que tem grandes disfunções ventriculares aquele paciente em que por exemplo a gente observa um score ao invés de apresentação quando a apresentação for low for low gradient a gente observa que o índice de volume sistólico ele é muito baixo menor do que 30 são pacientes em que vão evoluir negativamente trocando a válvula ou não e a gente precisa ponderar isso no hard team que eu acho que esses pacientes todos eles com essa associação ainda merecem uma avaliação de multigrupo. Bom, e o prognóstico desses doentes é interessante porque mesmo com a troca valvar seja ela portável seja ela cirúrgica a mortalidade tardia desses pacientes beira um 50% e não é um 50% de curto período de um ano dois anos então a gente precisa pensar muito discutir muito todos esses casos com essas duas associações de doença. interessante que o prognóstico piora quanto maior a espessura da parede ventricular vejam senhores que quanto maior 17, 18, 19 a espessura nós temos uma mortalidade maior por todas as causas comparando os pacientes comparando os pacientes que tenham espessuras diferentes na associação estenose aótica barra amiloidose cardíaca e aqui é interessante que quando a gente fala de mortalidade de prognóstico aqueles pacientes que tem a estenose aórtica isolada e a estenose aórtica associada a amiloidose cardíaca a gente vê no geral uma pior sobrevida e isso acontece mesmo depois que nós propormos a terapêutica com a troca valvó então na doença na terapêutica médica os pacientes que tem a associação eles tem um pior prognóstico dos pacientes que tem a doença aórtica isolada e daqueles pacientes que fazem o tratamento também aqueles pacientes que tem associação tem um pior prognóstico que a doença isolada e interessante hoje para você ver como somando o score clínico a descompensações do prejuízo cardíaco a cintilografia hoje a gente percebe que de um a cada oito pacientes referenciados para a TAV um deve ter amiloidose cardíaca então é uma entidade que se mostra com a prevalência bem importante com o conhecimento atual e mais uma vez quando a gente compara aqueles pacientes em que tem associação estenose aórtica mais amiloidose cardíaca independente do tratamento proposto ou não a mortalidade é muito maior e recentemente como a doença ela é muito trombogênica o miocárdio ela é muito friável suscita-se dúvida agora em 2023 tratamos pacientes com TAV tudo bem que é um estudo retrospectivo é um estudo que a gente vê readmissões naqueles pacientes que tiveram de 2006 a 2019 submetido a TAV avaliou-se o diagnóstico de amiloidose cardíaca a gente percebe que comparando os pacientes tratados com TAV e aqui foi um propenso de score TAV amiloidose versus não amiloidose não houve diferença na mortalidade intrahospitalar em readmissão de 30 dias mas a gente teve aí um aumento considerável de AVCs durante a hospitalização daqueles pacientes que foram submetidos a TAV e que tinham o diagnóstico de amiloidose possivelmente pelo maior status trombogênico do paciente mas que a gente precisa de mais estudos para a gente entender qual é a melhor opção terapêutica hoje ou que da evolução do paciente talvez ele esteja em uma condição grande morbidade que não vale a pena moribunda fútil melhor dizendo em que não vale a pena a gente tratar nem com TAV e nem com a troca valvá que o prognóstico dele vai ser ruim novos trabalhos vencidos sendo propostos um deles o que a gente chama de o amilo cartesiano é aqueles pacientes que a gente vai ver a prevalência e prognóstico do status pró-cirúrgico naqueles pacientes que tem amiloidose trans-retina nos grandes idosos isso é um segmento prospectivo que possivelmente vai ter os seus primeiros resultados no próximo ano em 2023 a gente entender um pouco melhor do que se trata sendo breve prometi que ia ser 20, 30 minutos só para mensagem finais aproveitar para a gente discutir é que é uma patologia de elevada morbimortalidade e com tratamento efetivo disponível as duas patologias tem morbimortalidade hoje a gente tem bem consolidado o TAV e o tratamento cirúrgico na estenose óptica e uma gama de medicamentos para amiloidose sobretudo na forma TTR mas também na fórmula L com a quimioterapia atenção ambulatorialmente ou até na internação ou até quem faz exame para os redfegas clínicos eletrocardiográficos ecocardiográficos de ressonância para essa combinação de associação hoje a gente sabe que a imagem multimodal tem um papel fundamental no diagnóstico dos pacientes e no prognóstico dos pacientes e talvez um tema interessante e quando se suscite o diagnóstico firmado é a questão do hard time fundamental para a proposta terapêutica a TAV parece segura mas precisa ainda de algumas elucidações pelo fato do aumento da trobogenicidade da doença amiloidose mas ao mesmo tempo a grande morbidade perioperatória desse paciente também favorece a gente vai entender melhor com a evolução desses pacientes mas a ideia era justamente falar um pouquinho dessa relação entre amiloidose e estenose quando pensar com uma e quando começar a pesquisar amiloidose no consultório quando a gente observar o paciente com estenose aórtica acho que falei um pouquinho rápido acho que é com pressa por conta do tempo e do atraso mas eu acho que é isso para a gente falar e abro aí a discussão para nossas dúvidas Bem parabenizar Roberto porque eu acho que apesar desse imprevisto que sempre acontece eu acho que você foi muito preciso didático usou o tempo adequadamente não teve prejuízo nenhum e foi uma apresentação excelente chamando a atenção para uma associação que pode chegar até 25% como você falou quer dizer é muito mais frequente do que a gente imagina Roberto só uma dúvida nesses pacientes que evoluíram mal com a TAV porque geralmente com a TAV termina se usando mais antiagregante do que anticoagulante não seria o caso para se usar anticoagulante ou não isso foi pensado ou Souza essa é uma pergunta e se deixa na discussão do trabalho a anticoagulante amiloidose é uma coisa que vem se discutindo hoje em dia a gente não tem aquela ideia de anticoagular todo o paciente com amiloidose mas caso selecionado ou que tiver trombose prévia é importante mas como até então nós não tínhamos essa ideia nesse estudo retrospectivo os pacientes não eram anticoagulados mas a gente sabe que teve aí um aumento de AVC novos trabalhos vão para frente para a gente entender melhor se esse tecido é muito friável mesmo com a TAV mas a gente sabe que ao mesmo tempo o senhor tem razão a comorbidade desse paciente perioperatório é muito grande são pacientes mais idade e com outras patologias associadas perfeito Roberto não sei se é interessante você descompartilhar a tela não sei se está aparecendo aí com os outros a imagem vem Souza Oi tem Galvão primeiro né Zé Augusto quer falar também Galvão você levantou a mão primeiro então Galvão está coxinando é porque está parado está descompartilhado doutor Souza está está sim está opa parabéns parabéns pela aula aula de congresso internacional né Souza excelente excelente mesmo falou bem sobre a imagem sobre tudo não tem nem que complementar mas é a única coisa assim que eu acho interessante é que a gente já teve alguns casos na verdade teve um que eu lembro de certeza o outro eu acho que não confirmou mas teve um que a gente confirmou a gente até levou com o ratinho é e assim os casos que a gente pega na ressonância é interessante que os dois que esse que eu não lembro se confirmou mas os dois não foram para investigar a amiloidose foram para avaliar a gravidade da estenose aórtica né por coincidência a gente fez o diagnóstico de estenose aórtica ou seja não está se pedindo ressonância no caso especificamente da ressonância para o diagnóstico da amiloidose como você falou que os critérios reais não está se pedindo a amiloidose para ver a amiloidose imprevalente como você falou em conjunto associada está se pedindo por outros motivos e aí bate o real cisão está lá a amiloidose então eu acho que não está se fazendo essa busca ativa então eu acho interessante isso aí é uma coisa que é interessante já tem trabalhos experimentais ainda que você pode medir quando você for fazer a TAV você já pode medir o volume do celular pela tomo já tem possibilidade da tomo fazer isso que vai ser para a gente uma baita mão na roda porque você vai ter o ECV em todos os pacientes 100% dos pacientes que vão para a TAV então você não precisa necessariamente correr atrás de red flags você pode já na tomografia fazer o diagnóstico mas assim a prevalência é muito alta até se interroga se você não pode abranger mais os pacientes a ter essa tecnologia porque principalmente naqueles casos duvidosos talvez pensando nisso eu faria até a ressonância na frente da tomo nos casos desses casos de low flow low grade talvez fazer a ressonância na frente porque a ressonância tem a capacidade também de definir a gravidade da estinose aórtica a severidade pela área valvada e poderia também pegar esse paciente não teria utilidade dupla então eu não tenho muito acrescentado no termo de técnico você falou bem aí mas eu acho que eu acho que tem que ser mais ativo nesse paciente porque muda muito o programa tem uma paciente que estava sendo programada para a TAV essa paciente foi uma das que a gente apresentou foi descoberta a miloidose a miloidose muito extensa então uma coisa que talvez tenha faltado você falou da fração de injeção de tudo isso da espestura miocárnica mas a extensão da fibrose é muito importante porque tem fibrose que é 100% você praticamente não vê miocárnio nesses casos essa paciente tinha uma fibrose dessa e aí a gente parou levou para o Hartin ainda cogitou se fazer TAV mas na espera para autorização ela faleceu porque realmente era um caso muito avançado então eu acho que essa questão prognóstica faz diferença não só o tratamento mas o prognóstico o tratamento também é importante óbvio se trata bota uma válvula caríssima e esquece o tratamento da outra doença eu não sei como é que a gente vai lidar com isso porque realmente ou fica muito atento aos red flags ou todos os casos talvez duvidosos que tem a low flow você pede ou categoricamente pede para todo mundo então a gente tem que saber como é que a gente vai correr atrás disso eu não sei qual a sua opinião em relação a isso Roberto eu acho interessante foi exatamente esse caso eu acho que uma coisa boa é que esses pacientes eles precisam ser passados por uma avaliação multi especialidades da cardiologia a gente conjuntou de fazer uma TAV um procedimento caro nessa paciente não foi dois meses depois ela veio a óbito talvez naquela ocasião a gente assim o avançar da doença da associação estenose óptica da doença da amilidose tem sido cada vez maior do que tange a prognóstico porque a prevalência ela aumentou muito pelo reconhecimento do diagnóstico então acho que isso é importante eu acho que o Harkin está para aí está para a gente definir entre troca-valvar TAV ou até não fazer nada pela futilidade agora com relação a busca Luiz eu acho que a gente pegar todos os pacientes com estenose óptica e já de ressonância pensando que tem uma possibilidade da amilidose eu acho que talvez não seja por aí eu acho que tem coisas mais baratas que a gente pode fazer de red flags e pensar nem todo paciente com estenose óptica tem amilidose agora eu acredito que na evolução como a gente vem falando e a gente conversa bastante sobre o papel da ressonância na estenose óptica a minha impressão é que no futuro esses pacientes com estenose óptica eles vão necessitar de uma ressonância para a gente validar prognóstico para a gente avaliar o momento de indicação então ele vai acabar verificando essa patologia com mais precocidade talvez só complementando talvez já que assim ressonância realmente eu concordo até eu perguntei para provocar mas eu concordo que o óbvio que não vai fazer ressonância para toda a estenose óptica mas talvez ser mais ativo nessa busca no eco talvez você pensar nessa possibilidade e o eco-cardiografista ele procurar a amilidose porque ele já está ali na mão então ele procurar esse red flag não esperar aparecer esse está estranho esse está brilhando mas ele procurar realmente esses red flags e sinalizar no laudo inclusive descartar doença infiltrativa associada no caso amiloidosa eu acho que seria interessante só um detalhe essa paciente quem questionar que ela pode ter tido morte súbita pela estenose óptica não ela faleceu de falência cardíaca mesmo ela faleceu de estenoco em C classe 4 falência cardíaca mesmo então não foi pela estenose óptica foi pela amiloidosa mesmo que ela faleceu Sousa Sousa Luiz aqui só não sei se estou vendo eu gostaria de parabenizar pela belíssima apresentação de Roberto ele abrangeu de uma forma muito didática e assertiva esse tema tão interessante intrigante eu diria é curioso medicina quantas vezes a gente já indicou isso Laura tratamento cirúrgico da estenose óptica nunca um cirurgião chamou atenção para algo diferente no miocárdio no coração na válvula etc e agora a gente está vendo essa explosão acho que tem que ter um pouquinho de cautela nisso em relação a uso abusivo de exames para detecção e eu acho que o cardiológico moderno tem que se conscientizar que ele voltou a ser clínico durante um tempo a gente foi considerado ortopedista da medicina onde a gente só tratava síndromes cardiológicas específicas hoje a miocardiopatia entrou aí com fábre com amiloidose com leucemia com hipertrófica uma série de genética e a gente vai ter que estar atento mesmo eu acho que o cardiológico vai ter que estar atento a essas associações aos red flags a manifestações extracardíacas extracardíacas porque sempre o diagnóstico foi feito assim a gente não pode ficar só no coração e só na imagem tem que ser a periferia mesmo a gente tem que buscar a sinais na periferia como o Osler fazia para diagnosticar uma endocardite infecciosa não tinha eco não tinha nada então ele ia no tirocínio ia na sagacidade etc eu achei curioso quando o Roberto falou e eu queria ouvir ele assim se tem alguma evidência por exemplo parece que é uma uma subcalcificação desses pacientes e aí eu queria saber se a patologia da válvula da válvula da válvula patia associada à amiloidose por exemplo quando se tem válvula óptica bicúspide existe associação ou não a progressão dessa válvula dessa esterose óptica já existe algum estudo que mostra que ela é mais lenta ou não então eu fiquei pensando será que ela calcifica que é uma placa como uma placa amólica e ela progride mais rápido e ainda não deu tempo de calcificar como é que está isso na cabeça dos especialistas Bom com relação a bicúspide não há nada não tem comparação talvez sim porque a bicúspide seja a própria doença bicúspide e acho difícil uma associação com a amiloidose a gente pode até entender isso no futuro mas não tem nada com relação a parte fisiopatológica de calcificação só para deixar uma coisa clara habitualmente o que acontece é que esses pacientes eles têm escorto tomográfico elevado eles têm baixo fluxo baixo gradinho que eles calcificam assim como todos os fatores de risco para estenose aórtica calcífica eles combinam em fatores de risco principalmente idade sexo todos esses eles combinam então a calcificação não tem nada pelo menos que eu conheço na literatura diferente dizendo que há uma fisiopatologia diferente ou há uma progressão maior agora o que a gente põe é que não se engane ou não fique fixado em baixo fluxo baixo gradiente e com escorre de calço baixo que esse paciente ele não possa ter uma estenose aórtica associada e esse paciente possa ter benefício e a gente discute isso semanalmente no rartinho sobre isso então esses pacientes eles podem é só uma pegadinha para a gente não ficar na casinha achando que todo mundo que vier com baixo fluxo baixo gradiente paradoxal com a fração preservada ele tem necessariamente que ter um escorre tomográfico elevado é só isso perfeito eu só estava mostrando que Zé Lúcio eu botei no grupo um dia desse da cardiologia não sei se você lembra um caso aqui que foi feito o famoso apco-experm da amiloidose não sei se está dando para ver mas eu já eu botei no grupo e vou reenviar agora para vocês terem uma ideia foi bem eu estou vendo aqui que Emerson levantou a mão Emerson o nosso geneticista Olá boa noite a todos na verdade eu entrei um pouquinho atrasado e não consegui assistir o início da aula mas assim acho muito interessante abordar eu sou na verdade geneticista mas a gente está estudando agora no doutorado com orientação da professora Joselina a cardinopatia hipertrófica já fizemos o teste genético 110 de vidro caminhado por vocês cardiologias por ter um aumento aí no CEP enfim uma suspeita de uma cardinopatia e a gente está fazendo não só para os genes da hipertrófica mas está fazendo também para a fábrica e a amiloidose nesse universo de 110 a gente conseguiu diagnosticar oito casos de amiloidose para os transgretinos e a partir desse obviamente a gente monta o heredograma tem chamado irmão filhos parentes tem oferecido aí um teste genético a parentes de primeiro grau essa semana a gente positivou mais um caso e é interessante como a suspeita já vem o paciente traz a ressonância já tem essa hipótese diagnóstica laudada por vocês e tem sido confirmado e um fator que o doutor Roberto já comentou é a questão da síndrome de túnel do carpe tem sido um arcado muito comum nessa população que tem dado positivo um outro dado interessante a gente está tendo um cluster um aglomeramento de pessoas positivas na região de Sabaiana e Campo do Brito parece que tem um aglomerado familiar aí então assim de repente são dados para o clínico a questão da epidemiologia a origem a procedência né então a gente está trabalhando até com geoprocessamento a gente tem usado o mapa de serviço e tentando pontuar aonde estão essas famílias que tem dado os testes genéticos positivos então acho que a professora Zotrina já fez comentário na aula mas é só para reforçar que a gente tem trabalhado tem feito o consulta de aconselhamento genético pré-teste então antes de fazer a coleta do material genético explicar para o paciente o que vai ser testado por que vai ser testado e geralmente são pessoas idosas geralmente que vem com perfil pelo menos para a miloidose é o paciente mais idoso o filho já está presente ele como acompanhante já fica curioso interessado em fazer enfim a gente tem então já fizemos 110 a meta para a minha defesa do doutor é pelo menos tentar 200 250 pacientes então eu conto aí com a colaboração dos colegas é no laboratório DNA que a gente tem feito gratuitamente para pacientes do SUS de convênio particular funciona ao sábado pela manhã e a gente vai disponibilizar depois o meu telefone pessoal a gente agenda com o horário por hora marcado o paciente que leva os exames que a gente precisa colocar a espessura do septo enfim e para a hipertrofia uma coisa bem interessante que a gente começou usando o critério lá da sociedade europeia da americana mas a gente vê que mesmo com a espessura do septo menor a gente pega o paciente positivo que às vezes é mais aptal e não está no septo a hipertrofia e a gente tem tido a possibilidade de oferecer o teste para os filhos jovens enfim ficar sabendo que tem uma condição genética para poder depois fazer o acompanhamento o segmento então conto com a colaboração de vocês para chegar aí rumo aos 200 casos tá bom? Perfeito Maravilha Rodrigo Boa noite de novo aí pessoal Roberto desculpa eu acabei não podendo assistir boa parte da tua aula esse tema realmente é bem interessante mas deixa eu não sei se provavelmente você comentou aí durante a apresentação mas me deixou eu tenho uma dúvida você pelo que você tem estudado e lido é a amiloidose estenosa órtica existe uma relação de fato causa e efeito são ou é um epifenômeno como em tese pode acontecer com qualquer situação cardiovascular digamos um exemplo banal um doente pós-infarto pode ter uma cardiopatia reumática associada entendeu? só eu digo em termos de raciocínio portanto assim eu queria saber se é mere simplesmente um epifenômeno ou se há evidência de causalidade de uma doença relacionada a outra entendeu? Rodrigo eu comentei realmente isso é que assim é uma opinião particular né assim não existe assim causa e efeito literário claramente mas o epifenômeno me parece plausível porque não só compartilham de fatores de risco como compartilham de fisiopatologias semelhantes né então acredito que né os mesmos fatores fazem patologias semelhantes eu digo de estresse oxidativo de inflamação de mediador inflamatório né causando as duas coisas eu acredito Rodrigo que talvez seja mais um epifenômeno do que causa efeito agora é fato a gente já viu isso de que nós temos a depósito de pigmentos da válvula mas a gente sabe também que o estresse do paciente com estrenose aórtica pode precipitar ou induzir essa deposição de pigmento amiloide enfim existe até um trabalhinho que eu citei no trabalho que pergunta assim o que é que vem primeiro o ovo ou a galinha né se é amiloideose ou se é estrenose aórtica o Rodrigo eu acho que essa sua pergunta foi ótimo você revisar porque uma coisa que eu fiquei pensando na apresentação e esqueci de comentar é que provavelmente o perfil epidemiológico da estrenose aórtica tem mudado porque a população tem vivido mais então quando você fala uma população de 80 anos acho que o Lauro tá aí Souza não era comum a gente ter pacientes com 80 anos a gente operando não não era eu acho que há 30 40 anos atrás esses pacientes eram praticamente assim como diálise e tudo eles eram meio que desenganados 85 anos 90 anos 90 e tantos anos então talvez o perfil do paciente hoje que chega no cardiologista de 80 85 90 com estenose aórtica e se considera operar pode ser que esteja fazendo com que essas duas patologias se encontrem o que no passado a gente não tinha tinha muita doença reumática com estenose aórtica etc eu fiquei pensando por isso que eu perguntei da bicúspide se existir uma fisiopatologia sobrecarga de pressão e depósito de amiloide vai ter que aparecer estando bem lá atrás eu entendo estenose aórtica grave no jovem se a fisiopatologia for essa depósito de amiloide então vai ter que aparecer de alguma maneira excelente perfeito obrigado excelente agora o interessante viu Roberto que no aquele estudo que testou estatina na estenose aórtica cálcica você lembra disso que foi um estudo pelo grupo Tim lá de Roberto Juliano acho que é o primeiro autor e o curioso é exatamente o seguinte ele está ressaltando que a fisiopatologia da estenose aórtica cálcica é muito parecida com o da aterosclerose só que não responde bem a estatina quer dizer não responde o da válvula não respondeu enquanto a aterosclerose de certa forma responde eu estava um dia desse revendo e não há missão naquele estudo de nenhum caso de 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 abiloidose e eu não me lembro do N do estudo mas era um N inconsiderável não tinha será que não se pensava é uma coisa interessante isso aí eu acredito que talvez não se pensava doutor Souza eu acho que assim até pra gente o boom do diagnóstico da amiloidose da multimodalidade é de 5 anos pra cá a gente não se pensava antes de 10 anos ninguém pensava em amiloidose acho que não e como a amiloidose associada da estenose aótica mais comum é a TTR sobretudo a forma selvagem a forma do idoso então talvez um epifenômeno seja uma coisa interessante de pensar que elas podem compartilhar fatores de risco semelhantes e elas estão se apresentando juntos na idade acima de 80 anos muito bem alguma pergunta o professor Lauro quer fazer uma questão só uma questão interessante o Emerson falou interessante o que ele falou só que só pra lembrar que tem residentes aqui que no fluxograma não entra a genética porque a maioria desses casos é a forma Y-type é a forma que não era eventualmente o cara pode achar que não tem uma genética negativa então afasta inclusive essa paciente nossa ela tinha genética negativa a gente fez a gente tinha os kits ainda que tinha no laboratório e a genética dela veio negativa só que o caso não tinha nem dúvida foi só pra realmente descartar a gente fez a genética nesse caso para questões familiares pra os filhos ficarem mais tranquilos que não era doença genética realmente foi negativo ficou de uma forma Y-type só pra lembrar uma coisa interessante porque pode induzir a gente pesquisar genética nesses casos e outra coisa não sei se tem alguém da hemodinâmica aí eu achei interessante no final essa questão do aumento de AVC nos pacientes que tem amiloidose então como agora tem esses dispositivos que o pessoal usa o Victor falou muito bem na última aula pra prevenir AVC que é tipo um filtro se talvez nesse caso faça com amiloidose e fazer o uso desse dispositivo já que eu vi três vezes mais as chances de AVC como eu sugeri a anticoagulação também né Luiz nesse paciente não eu tô falando do procedimento né a dor do AVC foi perto do procedimento foi perto isso isso agora foi o aumento de AVC então tá lá Luiz assim detalhes do tipo se foi precoce quantas horas depois não tem mas foi AVC hospitalar se foi a válvula ou o átrio trombogênico né porque esses pacientes como você Roberto bem falou a imensa maioria dele tem aquele átrio muito grande né lembrar que no ecotransitorás você não tem a sua você não acessa a auriculeta esquerda né não tem em relação a não só trombo como também aquela diminuição de velocidade que tem um efeito trombogênico e um detalhe interessante de um exame relativamente simples que o Roberto chamou a atenção é a eletroforese de proteína sérica e urinária sempre no escrito amiloidose né se não deixar de realizar isso alguma pergunta mais professor Lauro nosso decano eu vou concordar com o Luiz Flávio que a aula do Sintra foi uma aula de nível internacional perfeito muita coisa nova que nós não vimos anteriormente e eu acho que uma das grandes mensagens que fica é o seguinte quando nós diagnosticamos a internause a ordem no idoso pensar em meloidose associada entendeu essa grande mensagem que fica né Roberto não pode esperar os red flags aparecerem tem que pesquisar ativamente os red flags é isso que eu ia dizer Luiz na verdade é pesquisar ativamente red flags e eu acho que o cardiologista hoje minha impressão é que ele lógico que o Guto disse vai precisar refinar a parte clínica mas o cardiologista hoje ele precisa ter um olhar diferente para a multimodalidade de imagem é um cardiologista que tem que saber alguma coisa a mais do que apenas gradiente índice de volume sistólico e área valvá existem outros critérios que se chamam atenção para estenose aótica que não sejam os critérios basais então assim eu acho que o olhar global do cardiologista ele vai ter que ser ampliado entender um pouquinho dessa parte de imagem para o futuro essa semana eu fiquei muito feliz que teve um cardiologista que perguntou quanto deu o T1 do paciente quanto foi o T1 quanto deu o ECV pô para vir a satisfação mas Souza queria fazer um comentário que eu me lembrei aqui você está falando de palavras tipo red flags e coisa e tal a impressão que dá é que você precisa entender o quadro clínico e os outros dados clínicos envolvidos enfim no processo de saúde e doença do paciente por que eu estou dizendo isso porque por exemplo um exemplo clássico nas arritmias é fibrilação atrial é classicamente um ataque à arritmia então um paciente que chega em fibrilação atrial com resposta controlada ou baixa eu diria que esse não é um paciente só com se fosse usando o seu modelo de estenose aótica e aminoidose eu acharia estranho para mim não seria só uma estenose aótica para a fraseia da tua aula para mim não seria só uma fibulação atrial entendeu provavelmente tem doença uma doença associada que faz com que o comportamento clínico da fibulação atrial se manifeste por uma reforça ventricular controlada ou baixa então são evidências e pistas dos dados clínicos que vão te direcionando para investigar mais ou menos ou para achar que é um caso comum rotineiro habitual ou não se é um caso diferente do habitual e que você tem que estar atento a outros comemorativos da avaliação perfeito outro detalhe interessante pessoal eu acho que para as pessoas que fazem imagem eu digo aqui nós fazemos eco o próprio Luiz eu acho que vai ter que nós temos isso uma das preocupações da Rede Dó a gente tem visto isso são aqueles sinais de alerta porque você pode no eco encontrar isso algum detalhe que chama a atenção que o médico que pediu não está alertado para isso entendeu então para continuar na investigação que às vezes por problema de ética às vezes você não quer assustar o paciente mas assim vai ter que ter um mecanismo de avisar o paciente sobre a possibilidade dessas doenças associadas eu estou falando de uma maneira geral não só da amiloidose ou da estenose óptica mas de uma maneira geral sinais de alerta porque não necessariamente o clínico eu já vi caso de suspeita de neocardipatia hipertrófica que o paciente já tinha reiternou e não tinha sido avaliado adequadamente entendeu quer dizer já tinha o eco era um patrinho um ano antes ou sei lá quanto tempo antes então eu acho que tem que evoluir para isso também e Lauro eu acho que a nossa reunião tem um nível internacional não é à toa que Roberto Sinta está dando aula desse nível então eu acho que isso aqui é um atrativo para que nós continuemos que nós estamos aí eu estou vendo aqui eu, vocês e Augusto estamos nessa conversa aqui há 36 anos né então sempre é um tipo de aprendizado eu acho que quem não assistiu perdeu tem uma oportunidade agora porque Luiz Flávio está nos dando essa oportunidade de assistir no YouTube mas se inscrever no YouTube se inscrever vamos aumentar esse canal exatamente pessoal vale a pena se inscrever daqui a pouco a gente tem dinheiro com isso você vai ser YouTuber daqui a pouco você vai ser YouTuber Luiz Luiz é o cara Luiz está botando o pior é que o Luiz bota assim reunião liçosa e não sei quem daqui a pouco eu vou ficar famoso Luiz Luiz ele quer ficar mais tá vendo o hashtag dele aí Luiz o hashtag Souza tal tal do YouTube é pessoal eu sei do menu só pra colocar essa questão que vocês estavam falando e só quando o meu filho ficou lá fora nos Estados Unidos com suspeita de dengue na verdade teve a sorte porque eu sou daqui e conhecia eu fiquei preocupado se o diagnóstico teria sido dado se eu não tivesse lá conversando com a brasileira ela disse o seguinte com certeza seria eles iam botar no computador iam lá para a doença infecciosa provavelmente ia colocar jovem 16 anos vindo do Brasil com febre com rache e o computador ia dar o diagnóstico se a gente ainda não tem um computador a gente vai ter que ter um pensamento sistemático como o clínico fazia qualquer sinal periférico se eu não sei tem que estudar existe associação entre túnel do carpo e coração agora a gente está vendo é o que mais pontua é túnel do carpo três pontos lá no score fiquei impressionado ontem eu peguei um paciente com septo era um agora está um em quatro em quatro e cefep há seis meses cirurgia de túnel do carpo está fazendo toda a investigação então tem que pensar assim eu tive um paciente há uns dois anos que a história dele era pelo túnel do carpo ele foi controlar a pressão mas ele estava se sentindo cansado tinha um septo hipertrófico ele tinha túnel do carpo já tinha operado há anos o cara trabalha na Petrobras e aí o diagnóstico veio minha cardiopatia restritiva e aí deu o diagnóstico ele é a forma TTR hereditária perfeito isso prova que é uma doença sindrômica realmente é mas nessa série que você está falando aí desse score que validou isso aí usou algum critério eletrocardiográfico também ou você não lembra tem tem eu vou passar eu vou passar no grupo tem o Sokolov tem o Sokolov são coisas só parede é é é voltagem é um índice de Sokolov ele tipo usa elétrico Roberto não fala não não fala não deixa você assistir deixa você assistir pra ele assistir lá no canal ele tem que assistir tudo foi abordado a curva Roque ali deu quanto 0,80 e pouco não é não foi isso é pra o Sokol 3 acima de 0,80 é então pra a 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 não tem a dúvida não muito boa bem pessoal então eu acho que nós já atingimos aqui nosso objetivo queria mais uma vez parabenizar Roberto Sintra pela excelente apresentação agradecer a presença de todos os comentários que sempre enriquecem nossa apresentação e dizer que hoje a hoje estaremos firmes aqui em mais uma reunião magna e antes 10 de agosto pelo clube do artigo também que eu acho que vale a pena os participantes da reunião magna assistirem também o clube do artigo onde são discutidos artigos extremamente interessantes e que tem muito valor prático também né não é Zé hoje com certeza ok obrigado obrigado doutor Souza foi ótimo agradecer aqui agradecer uma aula dessa gratuita tem que agradecer o puxadinho do doutor Zé Augusto que me prestou a internet é isso aí na aula mas foi ótimo é sempre um prazer participar da Rei Humano o gato flix o cara tá no gato flix aqui fez um gato aqui com a internet o gato flix gostei Zé Augusto bota o endereço quem tiver problema vai pra aí da próxima vez agora já sabe tá bom graças a Deus um abraço pra todos um abraço